Olá, meus amores! Tirei mais uma vez aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo de história, ok? Hoje, no nosso início de aula, a gente vai fazer o quê? Iremos fazer a correção da atividade passada de casa, tá? Da ficha, páginas 123 e 124. Logo no início da página 123, a gente vai ter um texto, certo? E a primeira questão está falando assim, leia e responda as perguntas. Leia o texto e responda as perguntas, certo? Vamos fazer com a leitura desse texto e a gente vai resolvendo juntamente com vocês. De todos os parques nacionais que existem no Brasil, um deles se destaca não só por sua beleza natural. Mas também por ser um dos locais mais visitados do país e dos mais procurados pelos turistas estrangeiros, certo? Trata-se do Parque Nacional do Iguaçu, que foi criado em 1939 na cidade de Foz do Iguaçu, que fica no estado do Paraná. Nesse parque, encontra-se as famosas cataracas do Iguaçu. As quedas podem atingir até 80 metros de altura, dependendo da quantidade, certo? De água no Rio Iguaçu. Podem aparecer mais de 100 quedas de água ao mesmo tempo. E parte do parque fica na Argentina, que é o país vizinho ao nosso Brasil, certo? E o parque, ele recebeu mais de 2 milhões de visitas, certo? De visitantes em 2019. Como mostra aqui a imagem, não é? Vista aérea do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, ok? A letra A fala assim. De qual parque nacional trata o texto? Parque Nacional do Iguaçu, certo? Em que estado brasileiro ele está localizado? Localizado No Paraná Ok? Show de bola? Muito bem. A letra B fala assim. Que outros parques de preservação ambiental você conhece ou você já ouviu falar? Essa pergunta aí, ela é uma pergunta pessoal, certo? Então você vai colocar a sua respostazinha aí. Irei apagar aqui essa questão que a Tia Lê escreveu. Pra gente dar continuidade. Segunda questão. Leia o artigo da nossa Constituição abaixo e escreva com as suas palavras o que você entendeu. De acordo com o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bens de uso comum do povo e é essencial à sadia e à qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, certo? A questão está pedindo para você escrever com as suas próprias palavrinhas o que você pode entender com esse artigo aí, com esse trecho, certo? Do artigo 225 da Constituição. E a gente pode compreender, não é? Sendo bem clara que todos nós podemos ter o acesso ao meio ambiente. Porém, em condições de quê? De preservá-lo e não destruir, certo? Esse é um exemplo que a tia Elie está dando para você, mas aqui é pessoal. Com as suas próprias palavrinhas você vai escrever, ok? Como todos fizeram. Terceira questão. Qual é a importância de uma área ser protegida pelo Estado? Uma área protegida, ela não vai ser desmatada, né? E muito menos não vai ter os seus recursos extraídos, né? Os seus recursos naturais extraídos. Então, vamos lá. Uma área protegida Não pode ser Desmatada Ou ter Os seus, certo? Recursos naturais Extraídos Ok? Quarta questão Quem garante a proteção das áreas de preservação ambiental no Brasil? Sabemos, né? De acordo com os textos que a gente leu Que é o Estado, certo? Pode ser os governos, governantes e também as leis Então, o Estado em geral Ok? Finalizamos aqui a correção da nossa ficha de atividade E vamos, certo? Dar início O nosso conteúdo Da aula de hoje A gente vai só apagar o quadro Para a gente entrar Na atividade, certo? Você já pode pegar o seu livrinho E colocar na página 234 Pronto Nosso conteúdo de hoje A gente vai iniciar aí no passo municipal Certo? Sendo bem específico O passo municipal Ele é o edifício que abriga a sede Do governo de um município Tá? Com a proclamação da República no Brasil No ano de 1889 As casas de câmara e cadeia Deram lugar aos passos municipais E nesses prédios Trabalhavam quem? Os prefeitos das cidades Ok? Então O passo municipal É lá Quem está? Os prefeitos Os vereadores Ok? Que são os governantes do município Logo no início aí Da página 234 Temos uma pequena atividade Com a lupa na mão Certo? A primeira questão fala o quê? Observe a imagem E a legenda Vamos lá Esse daqui é o passo municipal De Juiz de Fora Certo? Que fica em Minas Gerais E está no ano No período aí de 1928 Ao visualizar essa imagem O que vocês conseguem perceber aí? A presença de quais elementos? Vemos pessoas Não é? Podemos ver um prédio bem antigo Vemos também Né? Um Um bonde Não é? Que era um meio de transporte utilizado Há tempos atrás Esse outro automóvel Não é? Também esse carro Uma carroça Mais ali um pouquinho de lado E pessoas circulando Não é? Aí no meio dessa praça Na letra A Fala assim Em qual cidade A foto foi tirada? Juiz de Fora Certo? Então na letra A No espaço aí Você vai colocar Ó Certo? Juiz de Fora Ok? Essa foto Ela foi tirada Em Minas Gerais Na cidade Juiz de Fora Pronto Agora encaixou aí A resposta da A Letra B Calcule Há quantos anos Essa foto foi tirada? Certo? Quando você fizer o cálculo aí De mil De mil É Mil novecentos e vinte e oito Tá? Com o ano que a gente tá Fazendo aí uma subtração Vai dar o resultado Vou dar um tempinho aí Pra vocês pensarem Conseguiram descobrir? Muito bem Dando o resultado De dois mil e vinte Menos mil novecentos e vinte e oito Vai dar o resultado de Noventa e dois anos Certo? Essa foto foi tirada Há noventa e dois anos Atrás Ok? Letra C Circule na imagem Os meios de transporte Utilizados Certo? E em seguida Escreva o nome de cada um Vou subir novamente Aqui a imagem Tá? E a gente vai circular Aqui quais são Esses meios de transporte O primeiro Não é? A gente tem aqui Esse automóvel O carro Não é? Temos também O bonde E temos também A carroça Era um meio De transporte Utilizado Ok? Gente Então a gente tem Ó Temos o bonde Certo? O automóvel E O que mais? A carroça Ok? Pronto Então a gente respondeu Aqui Foi a atividade Com a lupa Na mão Dando continuidade Mas antes disso Deixa eu apagar aqui A lusa Dando continuidade Vamos falar agora De espaço de poder Nas cidades Certos Da atualidade Vimos até agora Vimos até agora Que as cidades Têm construções Em que estão Estabelecidos Os órgãos Administrativos Como a gente Pôde perceber Já nas leituras Que a gente fez E durante o Brasil Colônia Essa construção Era a casa De câmara Certo? E cadeia Na atualidade As construções Que abrigam Os órgãos De administração São as prefeituras E as câmaras Municipais Olha só Que interessante O prefeito E o vice-prefeito Trabalham na prefeitura E são responsáveis Por administrar Certo? O município Mantendo assim Os serviços Prestados à população Como transporte Saúde Educação E também A realização De obras Públicas Que vai garantir A qualidade de vida Dos moradores Das cidades Já os vereadores Eles vão Elaborar E aprovar Leis municipais E eles trabalham Onde tinha ele? Nas câmaras Municipais Certo? E algumas construções Que abrigam As prefeituras De municípios São prédios Históricos Que fazem parte Dos monumentos Públicos Brasileiros Exemplo Aí temos O Palácio Felipe Camarão Certo? Que é a sede Da prefeitura De Natal O estado Aqui do lado Do nosso Ceará Certo? No Rio Grande do Norte E esse prédio Ele foi construído No ano De 1922 Olha aí A qualidade Desse monumento Histórico Tão Cuidado Tão bonito A cor Bem chamativa Um espaço Lindo Não é verdade? Mais um pouquinho Abaixo A gente vai ver Uma outra imagem Que também É muito bonita Que é o que? O Palácio Da cidade Que é a sede Da prefeitura Do Rio de Janeiro E esse prédio aí Ele foi construído No ano De 1950 A gente pode ver aí O cuidado Que tem Com esse Monumento Histórico Ok? Dando continuidade Meus amores A gente vai fazer Aqui a nossa atividade Mão na massa Ok? Você estudou Que no Brasil Colônia Somente os homens Bons Certo? Podiam exercer A função política Resuma A carta Em Mática Certo? Em Mática Para descobrir Como na atualidade As pessoas São escolhidas Para ocupar As funções De prefeitos E vereadores Ok? Através do Enigma Aí a gente vai resolver E completar Essa frase Tá bom? Bora lá O prefeito E os vereadores São escolhidos Pelo Vamos trocar As imagens Certo? Pelas suas iniciais Por as suas letras Iniciais Ok? Bora lá Temos aqui A imagem De uma Vela A gente vai pegar A primeira letrinha Ok? Próxima imagem O que é isso? Um olho Então a gente vai tirar A letrinha O Próxima imagem É um tomate Não é verdade? A gente vai tirar O T e o O E vamos formar E vamos formar a palavra Voto Ok? O prefeito E os vereadores São escolhidos Pelo Voto Em uma Vamos lá Qual o nome Desse animalzinho Aqui? Elefante Muito bem A gente vai tirar Uma palavrinha Ele Certo? Qual o nome Dessa imagem? É um iglu Certo? A gente vai tirar A letrinha I Próxima imagem A gente tem aqui Um laço Não é? O laço De botar no cabelo A gente vai tirar O C cedilho Que fica aqui No meio Ok? Próxima imagem A gente tem Um leão Ok? E a gente vai tirar As duas Certo? Letrinhas Do final Que completa A palavra Leão E vai ficar Como, Tia Lee? Eleição Então O prefeito E os vereadores São escolhidos Pelo voto Que acontece Em uma Eleição Ok? Meus amores Espero que vocês Tenham compreendido Tenham entendido Aí Certo? Qualquer dúvida Dá um oi Para a Tia Lee Lá no WhatsApp Que ela vai tentar Lhe ajudar Ok? Então essa foi A nossa aula Espero que vocês Tenham gostado Tia Lee Se despede aqui Com um beijo E até a próxima aula Tchau 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 Tchau